E aí, tropinha? Tudo bom com você? Salve, galera. E aí, ninja? E aí, Lonzo, Odin? Tudo bem com vocês aí, véi? E aí, irmão? Beleza? Só tem você com fone? Cadê o resto aí? Não tem fone não, véi? Falou o cara de fone não, véi? Hã? Falou o quê? Eu não entendi o que ele falou. What? What the f***? Você falou o quê? Vai lá, dá a cal vocês aí. Vai, eu confio na cal de vocês. Tô aqui. Peraí. Que isso, mano? O cara é YouTube, viado. Vamos, sério? Quem, rapaz? Que é YouTuber? Você, véi? No YouTube aí, o número 1, Júnior Baiano. Eu sou YouTube. Como é que você sabe que eu sou YouTube? Ô, mano, eu sigo sua live, viado. Eu vejo lá também os códigos que você solta no Instagram. Ai, como é meu Instagram? No Facebook também sua live. Como é meu Instagram? Eu acho que tá... Baiana, alguma coisa lá, mano. Depois eu vou ver direito. Mas eu te sigo, mano. Pula aí, ó. Dá a cal aí, ó. Dá a cal aí, ó. Ah, eu vou pular aí. É, dá a cal. Aí eu fico emocionado? Você ficou emocionado, fi? Tô jogando pro YouTube, viado. Bota até tirar um print aqui, mano. Tira um print e depois bota no Instagram e me marca que eu compartilho, tá ligado? Beleza, mano. Ah, mano, sua live é muito massa, mano. Você gosta de assistir? Oi, Bahia. Oi? Só que... Você tá em live? Eu tentei várias vezes no código, mano. Não, não, não. Não tem live, não. Faço live mais tarde. Você tá em live? Faço live mais tarde. Pô, mano, já tentei várias vezes no código, mano. Você já pegou o código, já tentou pegar lá no Facebook ou lá no Instagram? Não, nunca. Já tentei, mano. Já conseguiu, não? Não consegui, não. É muita gente, né, tentando pegar o código? É, mano. Quando eu vou tentar, já não tem mais. É gente demais. Caralho. A gente diga uma coisa. Você curta, você curta, você curta, você curta, você curta, você é live? Coloca no canal dele no YouTube, Bahia. Oi? Coloca no seu canal no YouTube. YouTube.com.br.jrbaiana. YouTube.com.br.baiana. Barra, j... Igual como tá aqui. Olha meu nome aí e bota igual. J-R-Baiana. Mano do céu. Tô não, mano. Tô... A gente tá só jogando aqui. Tô não vai dar uma treinada, me divertir um pouco. Que isso? E aí, Bahia? E aí, mano? Fala tu. Tô, Bahia, depois... Quando vai soltar o código de novo, mano? Talvez vai ter código da calça angelical aí, viu? Depende só do pessoal da Garena liberar aí. A gente vai fazer uns códigos da calça angelical pra vocês. Tamo junto? Mas não tem... Como é que eu posso dizer? Você já não sabe a data, não? Não, eles não liberaram pra gente a data ainda, não. Vamos, vamos, só bem. Vamos, vamos. Oi. Eu vi lá que você é amigo do Rebeio também. Qual é o quê? Eu não entendi. Ah, maninho, o senhor tá abusado. Tira a mão do microfone e tenta falar de novo. É, tenta falar de novo, eu vi. Mas é excelente, mano. Eu vou pegar uma coisa no Bahia, não sei o que é louco. Eu acho que sim. O cara é brabo demais, galera. Não jogo nada, mano, tá doido? O cara é ruim das outras, eu sou engraçadinho mesmo. Faço umas caretinhas pra você ir lá... Eita, segura a tropinha, ó lá, ó. Ó, o cara aqui, mano. Oi, Bahia. Você é emulador? Sou, mano. Qual é o emulador que você usa? Bluestex. 4.40. Eu também uso ele. Ó, teu cara tá aqui, embate o carro lá. Eu uso ele. Eu uso o 4.40. Vamo lá, tropinha. Vem, 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 vem. Cadê o carro? Atrás do caminhão, atrás do caminhão. Qual o doido? Esse aqui mesmo? Isso. E, Bahia, eu também sou emulador. Só que o meu é 4.90. 4.90? Você tá achando ele melhor? Aham, bem melhor. Já chegou a usar o 4.40? Não, já, já. Não gostou, não? 4.90 é melhor que 12, ó. Mas, te dizer, mano, o cara é brabo demais de ninja. O 4.90 é... O 4.90 é... Cita, dá uma passadinha no canal dele lá, mano. Você vai ver a imitada do cara. Qual é o nome do canal dele? Junior Bahia. Eita, aqui na frente. Aqui na frente. Trai o meu emulador. O cara tá aqui na frente. O 4.90 é que eu uso o papel, Júlia. Dois carinhas, dois caras, um f***. É o 4.90? Depois me passa aí, né? Edição, depois aí me passa a versão direitinho pra eu pegar, beleza? Brabo? Pô, é muito bonito, mano. Não, mas vai dar a calma pra mim mesmo? Pra gente baixar esse emulador aí? Aham. Me adiciona depois aí, beleza? Ah, filho, eu queria muito tentar ganhar a calma só de ali, calma. Fã, sério? Eu não ganho nada do código. Vai ter a chance. Vamos passar a versão dele assim? Passa aí. Aí você vai lá no... Passa aí pra anotar. Passa aí. Passa aí pra anotar a versão completa, os números completos. Fala pra mim aí. Dois mil anos depois. Vem cá, Júlia. Vem cá, gente. Tem cara aqui comigo. Vamos ajudar os caras, vamos ajudar os caras, vamos ajudar os caras, vamos ajudar os caras. Vamos, 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 caiu lá. Espera, escolhe aqui, mano. Escolhe aqui, escolhe aqui, não vai não. Calma, calma. Vai, Ana, papo. Calma. Eita. Eita, um chave. Caralho. Caralho demais. Morri. Nossa, o gelo não pegou. Valeu, valeu, valeu. Valeu, o squad dos caras é hack, é hack, mano. É hack, viado. Galera, ó. O cara tava atirando no chão, mano. Galera, vocês não sabiam, mas eu tava gravando essa partida, tá bom? Ah, não. Sério? Vai sair lá no canal. Vai sair lá no canal. E todos vocês... Eu tava gravando essa partida. E todos vocês que jogaram comigo, ele vai ganhar um prêmio. É isso mesmo. Eu gostei. Joguei aleatório pra poder... Com vocês da premiação, beleza? E adiciona aí depois, gente. Todo mundo aí. Tamo junto. Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque você ajuda bastante quando vai crescer. Ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse, pegando pistões aleatórias aí do jogo, pra poder dar premiação pra eles no final do game, beleza? Beleza. Galerinha, é o seguinte. Eu tinha parado de gravar, tá? Mas eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu vou dar premiação pra eles realmente, tá? Que eles vão ganhar premiação. Então, fiquem ligados aí no vídeo ainda. Não saiam. Chama logo o outro aí, mano. Você que tem ele adicionado aí, por favor. Ó, mandei mensagem errada aqui pra ele, ó. Enquanto isso, eu vou dar um prêmio pra... Só pode mandar três prêmios por dia, né? É. Ô, ô, Jin, você queria ganhar o quê? Tá, mano, não sei não. Você já tem... Cabelo azul lá, que você transforma? Já tem? Tem ninho, tá. Você já tem aquele corpo tatuado lá? Meu Deus. Você tem a máscara da caveira? Você tem o Hayato? Eu tenho aqui, é. Tá, eu vou dar um prêmio aleatório pra cada um, pra vocês se empolgarem e ficarem tranquilos, pra vocês verem que tem gente boa. A mochilinha do palhaço que eu não tenho. Pronto, tá aí. Chegou? Tá de boa, obrigado. Nada, ninja, você tem... O que é que você não tem, ninja? Rapaz, se quiser me dar um... Aquele ninja branco assim. Aí, você quer arrancar meu diamante branco? Ô, meu diamante tudo, vagabundo. Desculpe! Você quer o quê? Fala aí outra coisa, mais barata. Que eu dou de presente. Eu não sei o que tem na loja lá, não vi. Ó, se liga, você tem um peitoral lá tatuado? Não. Você quer ele? Você quer o peitoral tatuado? Ou você quer o cabelo azul? Então, manda o... O peitoral. Pronto. Tá aí o presente de vocês. Nice. Infelizmente, o outro não tá aqui. Tamo junto. Obrigado, viu, gente. Galerinha... Vocês que ganharam os presentes, o pessoal tem que fazer o quê? Deixar o quê no vídeo? E fazer o quê? Escrever no canal. É isso aí. Comentar aqui embaixo se você também quer participar desse vídeo. Desse tipo de vídeo. Olha, fiquem ligados que eu vou estar no aleatório aí, distribuindo o presente pra geral, hein? Como só pode dar três por dia. Amanhã eu acho que vou fazer mais um vídeo desse. Tamo junto, galera. Agora sim. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, mano. Um abraço do baiano. Um beijo e até o próximo vídeo. Lembrando, tem live todo dia. Vai lá no Facebook, que vai estar aqui na descrição. Segue a página do Facebook, porque também lá rola umas premiações pra vocês. Eu chamo vocês pra jogar, pra poder dar presentes pra vocês, tá bom? Um beijo do baiano, um abraço e até o próximo vídeo. É nóis.